Fala pessoal, e aí? Gostaram da nova abertura com o herói de jogo Gunsmoke do NES? Já que mudamos a abertura e acho que ficará por um bom tempo Nada mais justo do que falar deste grande game que é o Gunsmoke A história do jogo não é lá coisa de cinema Mas dá um objetivo ao jogo que é de fato bem simples A história do jogo basicamente é que tem uma cidade chamada Hicksville E os caras dominaram tudo lá, uns bandidos E quem é que chega para detonar os caras? Nós, o cavaleiro solitário, lógico O jogo é bastante simples Os direcionais movimentam o personagem Os botões A e B atiram para a direita e para a esquerda Nesta ordem Então você é meio que um caçador de recompensa, né? Cada fase que você passa Você mata um bandido procurado e você ganha dinheiro para isso E aí esse dinheiro serve para comprar itens, armas Até um papel de procurado que serve para você enfrentar o chefe do jogo, né? O boss do estágio, na verdade O jogo também conta com uma ambientação bem legal Com uma paleta de cores bem interessante Uma paleta de cores bem interessante Uma ambientação legal e o atracionador do jogo também Bastante bacana para o jogo Uma das falhas do jogo no meu ponto de vista é que ele é muito cíclico, né? Se você não pegar o cartaz do boss ou não comprar na lojinha Que eu vou mostrar para vocês mais para frente um pouquinho Você fica girando a cidade, ganhando dinheiro até encontrar ou comprar aquele cartaz, né? Mas fora isso o jogo é bastante divertido É simples para caramba Aí a lojinha Estou mostrando para vocês Tem a bomba Tem outras armas para você pegar Para atirar mais forte, mais longe Bem interessante E aí você também Pega um cavalo Uma montaria também nesse jogo Faroeste sem cavalo Não é faroeste Olha lá E aí você também pode usar tipo O life do cavalo Também para se proteger dos tiros Tipo Você parece que um cavalo Leva Pode Levar dois tiros Você sozinho Só pode levar um e Game over É um jogo bem difícil Bem Bem old gamer mesmo Que Os games mais antigos assim Que Olha lá a cartaz procurada Os gamers mais antigos Sabem que os jogos Mais antigos eram difíceis Para caramba Esse negocinho de Save state Ou salvar a hora que quiser Ou não E outra coisa Para ver o final Desse jogo Você tem que terminar ele Três vezes Né? Não é um gols em gols Que você tem que terminar duas vezes Também é super difícil Mas para ver o final desse jogo Na versão 9 Você tem que terminar o jogo Três vezes Para poder aparecer o final do jogo Muita gente só vê o final desse jogo Pela Pelo YouTube Quem já terminou Bota um comentário aí Para Para a gente Saber desse seu Mega feito aí E aí quando você chega no mestre A tela para Como eu chamo muito esse estilo de jogo Como Gun e Run E aí no mestre você tem que acertar quatro vezes Né? É... Ele se você conseguir acertar as quatro vezes Você mata ele e já segue para um outro mestre Com outro tipo de recompensa Com outro tipo de recompensa Porcaria Me acertando ali Ahn... E depois que você passa dele E aparece outro estágio No total São seis fases Para esse jogo Oh... Que merda Esse jogo é difícil pra caramba Veio Agora Poucos sabem disso né? Mas a Capcom ia fazer um remake desse Desse jogo Porém o projeto foi engavetado Assim como todos os outros Mega Man Né? É... Mas como a Rockstar não tem nada de besta Comprou esse projeto E... Utilizou para fazer o Red Dead Revolver Né? Que pouca gente Pouca gente conhece né? Ahn... E logo depois É... O Red Dead Redemption Que esse aí Muito pior né? Ninguém conhece o Red Dead Redemption né? Haha E aí pelos críticos É... Falam muito que Red Dead Redemption É o sucessor espiritual desse jogo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Curta, compartilha E... Se inscreva no canal E aí